Tentar de armar mais natural. Eu sou tenso, ouço. Na White Star não nos limitamos a vender casas. É fácil dizer assim, já. Na White Star não nos limitamos a vender casas. A gestão de ativos imobiliários implica, e me esqueci o resto. A gestão de ativos imobiliários, mais que nada.